Fala galera do canal Gráfico Bugado, Marcelo na área, vamos jogar aqui o Ressurgência, umas partidinhas Tamo junto, canal Gráfico Bugado no Kawai, me dando uma moral também aqui no Youtube e também aqui na Twitch Vamos lá, tamo junto Dá uma brincada Um amigo chamanei, mas ele só joga Saki, eu não jogo mais o modo Saki Não sou expert no modo, mas... Bora Dá uma brincada Dá uma brincadeira 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 Confere seu equipamento. Está quase na hora. Soldado e milhão confere. Soldado e inimigo por perto. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Bora. Resurgência. Atenção, o K está se aproximando. Avançam para a zona segura. Essa área parece boa. Aliados caídos vão remobilizar desde que você continue sua vida. Ganhe pontos para trazê-los para a ação mais rápido. Indo por aqui. Mate todo mundo. Vai! Soldado e inimigo por perto. Estou assustando o acaminho. Um aumento. Ráciles, comprimento de uma cata. Pegue os itens. Os dois foram os três, mano. Só mais um rodando ali. Preparando uma mina. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Ataque aéreo de decisão agrado. Atenção. Não vai fugir. Contato. Vante inimigo ativo. Os reforços estão a caminho. Estou perdendo o terreiro. Depressa. Os reforços estão a caminho. Ante inimigo ativo. Soldado inimigo por perto. Os reforços estão a caminho. Ante inimigo ativo. Bante inimigo ativo. Ante inimigo ativo. Os reforços estão a caminho. Tomei os três ali, mano Tomei os três ali, mano Tomei os três ali, mano Confere seu equipamento, tá quase na hora Tomei os três ali, mano Acabou a brincadeira Preparado para a mobilização no Warzone Tomei os três ali, mano Aliados caídos vão remobilizar Desde que você continue com vida Venha todos para trazê-los para a ação mais rápida Soldado inimigo por perto Deixa-me apoiar Vou contigo, filho Pegue os inimigos antes que eles peguem você Algo da caçada é identificado Tua caia se aberta, tá? Olho aberto Equipe inimiga rastreando sua localização Passagem de destruição, aliados chegando Passagem de destruição, aliados chegando Colégio de destruição, aliados chegando Colégio de esquadrão, remobilizar Tem mais se quiser O povo da caçada já era Para a vida Colégio de esquadrão, remobilizar Colégio de esquadrão, remobilizar Colégio de esquadrão, remobilizar Armamento indo para a sua direção Eles estão mirando em mim Sob fogo hostil Bandira e envia o ativo Vou levantar a gente Um dos seus aliados está de volta no jogo Armamento aliado chegando É com você Até seus colegas remobilizarem Seguidito entrando na área Antes de seguir o ativo Voltem para a base para dar o relatório Então vou levantar a sua direção Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Inimigo entrando na área! Pegue aquele item! Fiquem de olho no céu! A equipe inimiga está atrás de você! Movimento aqui! Um follow-up? Pacote de ajuda avistado! Vante inimigo ativo! Me acertaram! Estou levando tiro! Já está bem na sua cola! Sobe fogo hostil! Movimentação! Estou levando tiro! Vante aliado no céu! Atrás de você! Sobe fogo hostil! Movimentação! Alvo marcado! Solicitando fogo! Aqui é Phoenix 3! Ataque a caminho! Pulou! Pulou! Alvo da caçada definido! Pode matar! Indo por aqui! O inimigo ainda está vivo! Repito! Ainda vivo! Encontrado! Merda! Fora! Tiro! Que isso aí! Peguei os dois! Contrado! Mais um! A nova zona segura! O cara está se aproximando! Foi ruim! Você ainda tem o que fazer! Se você morrer agora, a operação vai pro saco! Toma cuidado! Olho aberto! A janela de ressurgência vai fechar logo! Os reforços estão a caminho! A limitação acabou! Os preços voltaram ao normal! O cara está bem na sua cola! Os reforços estão a caminho! O cara está bem na sua cola! Acabou! Onde tinha o falhão! Movimento aqui! Alvo da caçada definido! Pode matar! Movimento aqui! Alvo identificado! A ressurgência não está mais disponível! Não é hora de dar morte! Preparando uma mina! O carro está se aproximando! Realocando a zona segura! Alvo identificado! A ressurgência não está mais disponível! Não é hora de dar morte! Preparando uma mina! O carro está se aproximando! Fui atingida! Os reforços estão a caminho! Os reforços estão a caminho! Os reforços estão a caminho! O cara está bem na sua cola! Os reforços estão horríveis! SMP para quem quiser! Voltado, fracassado. O tempo acabou. Faltam 10. A vitória está perto. Fui atingido! É uma puta, né, mano? Está intocada, ó. Faltam 10. Ainda não. Faltam 10. Ainda não. Só tinha 5 de per...